De 97 a 2021, ele foi feito no Brasil. Estou falando do Civic, gente, que tem mais de 50 anos de história, porque ele nasceu em 1972. Mas você precisa descobrir se esse novo carro aqui, a geração 11, é aquele Civic que você tanto sonhou em ter. Porque a partir de agora, gente, nesse preço aí, na porta dos 250 mil, é para mudar de história. Como é que você acha que eu vou fazer a apresentação do novo Civic? Que Civic é esse, gente? Rico em tecnologia, mas rico mesmo. Tecnologia superior ao velho acorde, porque o novo está chegando por aí. Mas esse carro aqui vai simbolizar muito. É uma virada de chave para a Honda, que quer reposicionar o seu sedã, vai reposicionar sim. Reposicionou em termos de preço, porque o valor agregado disparou. E você vai entender isso, porque se você mirar o céu, gente, vai entender que além dos preços estarem nas alturas de tudo, você imagina na indústria, né? O carro acompanhou a cena. A cena é que você olha comigo, como é que está o visual dessa frente que mantém o ar de esportividade. Esportividade porque a gente vai falar dos modos de condução, né? Mas a Honda identifica a primeira assinatura do seu modelo híbrido, H-E-V, H-E-V, com o símbolo que tem no contorno da moldura do H, o azul. Os faróis, tanto na frente quanto atrás, com assinatura em LED. O LED que faz parte de uma nova assinatura visual da indústria. Os faróis passaram a ter um novo papel no design. Que papel é esse? É deixar o carro mais bonito. E ficou bonito. O que a gente vê aí na silhueta desse sedã, nessa pegada visual, é que o modelo falta pouco para dizer, olha, eu sou mais do que um sedã comportado, eu sou um carro mais esportivo. A rodagem é 17 polegadas. Mas, mira aí, um pneu com perfil 50, é o que a gente olha. Esse carro tem 42 milímetros a mais de comprimento e 3 milímetros a mais de largura. 35 milímetros de entre-eixos, porque a parte do entre-eixos é aquela que dá a sensação de liberdade. E muito espaço aqui atrás. Um espaço que a gente também vai mostrar quando a gente entrar no carro para trazer um pouco do Civic, para trazer um pouco daquilo que ele entrega. Aqui atrás, eu vou só mostrar na imagem, essa lanterna, gente, é gigante. Achei, inclusive, no meu primeiro olhar, que ela não é proporcional à traseira do automóvel. Então, observa aqui comigo de novo e tira as suas conclusões. Dá uma sacada de como ficou o conjunto de lanternas. Ah, e você tem aquela velha premissa que eu preciso dizer a todo mundo que eu estou aqui. É a lei do ver e ser visto? Simplesmente por isso? Ou eu preciso dessas lanternas gigantes no visual dessa traseira? A assinatura é HEV. O que mostra que o carro é híbrido? Talvez. Ninguém vai entender facilmente a sigla aqui no Brasil. Mas, está escrito. E eu vou explicar. Porque o motor elétrico aqui é que dá tração ao carro. Um carro, gente, que anota aí, fez 21 quilômetros comigo de média. 21. Não foi 18, porque 18,5 é o que a Honda registrou no Compete. E 15 na estrada. 15 e um pouco. Ele deu 21. O meu modo de condução pode dar no seu. 495 litros. É o tamanho do porta-malas. Acabamento irretocável. A gente está trocando a luz, mas fica de boa. Nessa parte eu tenho a tampa aqui. Meio fubecazinha, né? Mas resolve o caso. O pneu de reserva. Todas as ferramentas. Triângulo por aqui. O carro está completo. Quando fecha, você tem um acabamento muito legal. Essa parte também. Gostei do que vi. A Honda mostrando que segurança é essencial. A câmerazinha de ré. E você pontua. Assim como os sensores de para-choque aqui na traseira. E compõe o traço da carrozeria. Assim como lá na frente, aqui atrás não deveria deixar de existir o símbolo da marca na assinatura desse azul que mostra muito. Aqui do lado de fora da carrozeria, vou me afastar, mas você pode mostrar por aqui. Eu tenho a antena Shark. Tenho o teto. Mas o que mudou de fato na folha de teto desse carro aqui? Aquela calha que você está acostumado a ver que é a calha de proteção ou de acabamento da solda entre a folha do teto e essa coluna lateral ela não existe. Solda laser dá nisso, gente. Saca o acabamento que existe aqui entre o teto e a folha lateral. E aqui do lado de fora algo que melhorou muito esse auxílio de ponto cego aqui na projeção da câmera. na hora que você dá a seta ali essa câmera aqui, gente funciona como um guia pra você. E no City no velho Civic no HR-V projeção não é lá essas coisas não, viu? Bem VGA. Aqui o negócio melhora. Não é tão bom como uma projeção de uma câmera digital. Mas já melhorou. Já dá pra você ter noção do que está acontecendo desse lado quando eu dou ré. Porque aqui que acontece um carro nessa posição eu ali dirigindo eu vou ter a impressão de que eu posso salvar a minha lateral. Mas deixa eu contar uma coisa legal pra vocês aqui. Aliás que é a minha opinião bem direta não coloca nesse jogo de portas lateral aquele friso brega. Aquele friso brega que mata o design que ferra o design. Deixa a porta limpa, gente. você quer proteger você quer proteger o seu carro da maloqueiragem da garagem que é aquele cidadão que abre a porta todo jeito compra no mercado livre aquelas barras de proteção isso eu uso no meu carro, viu? pra gente evitar as pancadas e aí você não precisa usar friso pra nada. A barrinha de proteção é como um imã ela tira coloca é de boa mas deixa a porta limpa deixa o design bonito deixa essa elegância no ar porque o carro ficou bonito, viu? Disse eu não duvido. Uma parte interessante que eu preciso também mostrar pra vocês aqui é das palhetas dos limpadores, gente. Essa palheta aqui o esguiço tá aqui, ó e gera na própria palheta o jato d'água que facilita na hora que você dá o contato. Não ficam aqueles pinos em cima do capô o capô tá limpo tá bonito e aqui eles também trouxeram design pra palheta muito legal, viu? A parte do Honda Sense que a gente vai conversar dentro do carro toda a função de leitura a partir dos sensores ou seja esse carro tá lendo tudo que tá acontecendo na sua frente mas sobra de tecnologia? Não. Obrigação de tecnologia a favor da segurança a Honda que entrega oito airbags nesse carro inclusive dois laterais pra turminha e tá atrás. Olha a sacada na moral civic olha na carroceria e como é que tá o visual dessa joia dessa joia que chega na faixa do quarto do milhão nesse visual aqui literalmente urbano moderno desses prédios que compõem esse cenário perto da ponte estalhada é bonito então em São Paulo gravando o civic que eu vou mostrar embaixo do capô antes de entrar no carro abrindo aqui o capô gente não cheguei na parte de dentro ainda e muita gente vai me perguntar vou de civic ou vou de BMW que resposta você diria nessa faixa de preço aí do quarto de milhão não é fácil hein gente então levantei aqui o capô pra mostrar pra você como é que funciona essa beleza porque ele tem um acabamento visual esse é o tal do híbrido que você não vai precisar da tomada tomada num carro híbrido significa uma despesa elétrica mais uma despesa a combustão aqui gente a despesa é uma só no posto mas com muita economia que economia é essa? motor que tem esse acabamento visual você tem a composição do motor elétrico mais o motor a combustão esse motor elétrico aqui te entrega mais de 32 kg de torque deixa eu dar uma olhada aqui pra você ver comigo são 32.1 acho que é isso 184 cv de potência o 2.0 tem 143 cv com 19 o que é que eu quero falar pra você aqui nessa proposta na hora que a gente dirigiu esse carro no campo de provas lá da Pirelli nessa pré-apresentação do Civic você vai fazer e vai entender bem até parece que você tem um sistema de dupla embreagem no carro você toca e acelera o carro vai 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 e é isso que a gente vai contar nas impressões ao volante porque você está dirigindo e está curtindo muito o visual de um carro que tem esse motor a combustão que funciona como um gerador para o motor elétrico e o motor elétrico ele é prioritário na tração os dois juntos quando você precisa de força e energia no drive vamos dar uma acelerada agora comigo lá dentro mostrar pra vocês aqui como é que fica o acesso de quem vai aqui atrás a gente estou sentando com o meu 1,80m eu 100kg você perdeu uns 10kg vou fazer isso durante o ano é meta mas é aqui nessa posição você tem um campo de visão porque esse parabriso é dianteiro ele parece que está parece não ele está ampliado o carro cresceu um pouco 3mm na largura e você tem a sensação de que tem uma fotografia muito bem resolvida daqui na parte de trás a Honda cometeu um pênalti que é não ofertar a porta USB-C aqui atrás ah ela já entrega USB os cabos USB tipo 2 tipo 3 2.0 3.0 estão desaparecendo dos novos smartphones e quem tem um carro como esse que dá uma carona por exemplo aqui vai dar uma carona a quem tem por exemplo um iPhone 14 um Samsung 22 23 um Xiaomi topo da gama esses celulares que já estão vindo com a porta USB-C e os cabos na sua maioria são vendidos com aquela entrada mas aqui ela é 2.0 3.0 serve tem um túnel pequeno não atrapalha muito o espaço permite que você vá aqui do lado e ainda baixa aqui com conforto de boa isso é o que está para você ver depois eu queria te mostrar ali como é que funciona na multimídia de 9 polegadas o sistema híbrido aqui viu que é um show de panorama mas vamos lá para frente você vê o acabamento da maçaneta como ficou legal gente gostei então um plástico de copia o aço escovado esse LED aqui acende durante a noite é um filete de LED que acompanha aqui o acabamento acabamento a gente também vê na base dos comandos que estão por aqui a inovação da abertura da tampa da mala no forro da porta e não no pé e não no painel porque quando a gente vem aqui para o painel e traz essa informação é aqui que você vai ter o controle de tração é aqui que você vai ter o desligamento dos radares imagina esse negócio desligado quanto vai fazer mal para a sua saúde acabei de ligar o carro a gente está gravando há um tempão aqui e eu queria mostrar um pouco pelo menos do visual inicial gente que visual é esse nesse exato momento na tela de 9 polegadas eu estou vendo você está vendo aqui o gerador que é o motor a combustão abastecendo a minha bateria bateria que fica aqui atrás nessa região traseira do carro observe aqui que o eixo está aqui a bateria está aqui bonito de ver esse negócio eu tenho nesse exato momento também com um tanque um pouco acima do meio uma média de 448 quilômetros 447 está dando aqui você imagina que isso dá muito mais pronto parou geral já deu um pouco de energia suficiente o carro está ligado no modo elétrico completamente no modo elétrico e aí você vê o silêncio absoluto com todas as funções aqui de boa deixei o ar-condicionado desligado agora eu posso ligar porque as funções são aqui e os indicadores também sincronizando a temperatura eu gosto dos botões para mim são essenciais olha as tomadas que eu tenho que contar para vocês falta USB-C e Honda e vocês precisam ajustar pelo menos ofertar uma tomada USB-C tanto aqui à frente quanto lá atrás o carro tem carregador de indução também quando eu coloco aqui para carregar e funciona num iPhone 14 o que acontece é que alguns carros recentemente dirigiam em 2008 ele não funciona e sem contar no problema crônico que também existe no Commander da Jeep que não sei se no modelo 2023 eles corrigiram isso mas que não tem no Fastback da Fiat então o fornecedor deve ser o mesmo mas a troca de calor aqui deve comprometer e não deve dar o sinal de carregamento para o telefone celular isso é uma informação que eu recebi deles mas eu não quero falar de carregador de indução porque está aqui eu até prefiro o cabo tem gente que gosta é porque é uma substituição é uma carga lenta da bateria Home eu vou ter as funções todas de comando porque o CarPlay é sem fio o Android ainda com fio eu tenho as conexões do smartphone o Power Flow é aquilo que a gente estava mostrando para você olha a leitura que bacana eu tenho um modo de exibição também aqui eu troco noturno eu posso diminuir a intensidade e regular FM a conexão voltando para cá tudo que você precisa na tela numa tela que está conectada a toda a inteligência do carro uma inteligência que começa lá embaixo com a CPU que faz uma espécie de gestão entre o motor a combustão e o motor elétrico e aqui em cima entrega de um sistema de som de 12 alto-falantes e a Honda investiu na assinatura Bose na assinatura de um som que entrega excelência para o áudio gostei daquilo viu quem gosta de música vai perceber luzinha luz também faltou LED custava nada ser LED as luzes de apoio o teto a primeira cortina manual e aqui não tem segredo algum vou deixar aberto para a gente curtir um pouco desse sol que está bem fresquinho a essa altura nessa parte o drive mode que eu tenho um modo de condução normal eu tenho um modo de condução esportivo e tenho um modo de condução econômico que é o que eu recomendo para você e é como você deve dirigir para poder poupar gente poupa porque sobra dinheiro um negócio que eu não posso deixar de falar para vocês adorei mas gostei muito dessa grelha desse acabamento meio old school esconde os as aletas os difusores que ficam aqui atrás essas aletas e você faz todo o comando tanto para cima quanto para baixo através desses botões e quando você fecha de boa você bloqueia aqui está tudo bloqueado aqui está aberto ficou legal se você não gostou eu estou dando minha opinião borboletas atrás do volante então eu tenho aquela sensação de que eu tenho um câmbio de dupla embreagem nas minhas aceleradas vai acelerar para você sentir isso que eu estou querendo dizer o clutch está aqui com um pouco mais de 10 polegadas dá essa informação voltou aqui o motor a combustão a entregar um pouco mais de energia para a bateria observe que eu tenho aqui dois filetes quando chegar no terceiro ele vai parar de me dar energia sensores que não faltam que tipo de sensor gente sensor para quem está no banco traseiro eu esqueci alguma coisa ele alerta o ADAS também funciona como se fosse aquela zona de proteção a favor do motorista dos ocupantes e leitura de faixa eu tenho aqui permanência de faixa nas curvas também eu estou fazendo a curva e estou errando aqui o que é que acontece o carro me reposiciona para eu poder entregar e essa faixa eu consigo ver aqui no meu painel basta dar aquela voltinha para a gente entender como é que se faz portanto eu tenho muito a receber desse carro com esse volante que eu considero a entrega esportiva da Honda todas as funções do piloto automático adaptativo também olha aqui distanciamento do carro da frente o carro saiu ele segue então tem tudo aquilo a CC funciona dessa forma e a frenagem da emergência cai um celular cai algum objeto por exemplo aqui você perde atenção e se você estiver naquela faixa dos cinquentinha ele vai e para para você ele tem um alerta o sinal sonoro que aparece o sinal do painel que aparece o volante que te avisa não tem como você falhar esse é o Civic novo aqui por dentro com espaço com duas texturas de acabamento a preta e essa mais clara para esse carro aqui nesse modelo porque as outras três cores são pretos são quatro paletas de cores e cores tipo mais sóbrias eles investiram nessa questão e o que está faltando para você é andar um pouco mais comigo vamos continuar aqui o Drive e aqui a gente está fazendo um pouco mais da experiência do carro é uma experiência que eu preciso conversar com vocês a entrega da Honda agora num perímetro mais urbano dando a impressão de que você mantém o padrão do controle o silêncio a bordo é impressionante inclusive esse sistema entrega um cancelamento de ruído muito legal vou te mostrar aí na tela na hora que eu coloco a seta para o lado direito observa aí a projeção do que está do lado direito o que vai aparecer para mim eu já vou entrar aqui para a gente entender suspensão super macia então estou numa rua defeituosa ruas que só imprimem defeito e o carro aqui no modo 100% elétrico observa aqui a tração do motor vamos saber na ligação da minha esposa aqui gente que é aniversário dela né e eu tenho que simplesmente atender aqui parei geral mas vou falar depois estou gravando daqui a pouco eu falo com você viu acontece né eu não conectei o telefone porque a gente está de fato trabalhando direto estou cedo aqui em São Paulo mas é assim que a vida normal funciona estou aqui paradinho modo elétrico imagina nesse exato momento que você está aqui poluindo gastando combustível eu não estou nem poluindo nem gastando gasolina 100% gasolina viu não tem etanol aqui não esquece isso aí os bancos são elétricos com ajuste elétrico tanto motorista quanto passageiro da frente esse botãozinho vermelho aqui ficou muito legal também do botão de partida a Honda tem uma limitação de venda desse carro no Brasil vai vender aproximadamente para sete cidades o nordeste está ficando de fora nessa largada depois ele aparece e eu espero que seja rápido inclusive e a justificativa lá do Diego Fernandes que é o diretor comercial da empresa é de que o volume nesse exato momento largado é bem restrito para a gente entender que os componentes ainda estão influenciando esse carro vem da Tailândia viu gente eu não posso deixar de falar isso aqui é um tailandês paradinha olha a leitura das faixas eu estou aqui no meio ele abre diferente do que a gente vê em Tesla em outros carros da Great Wall também oferece isso aqui o leitor de faixa ele também apresentaria a parte é uma das ainda mais completas da vizinhança na projeção do painel isso aqui a gente não vê não me incomoda mas que é legal você ter a sensação de você estar sendo acompanhado ou estar vendo o que está acontecendo no entorno do carro vendo aí a câmera aqui atrás tem você aqui me olhando vamos junto vamos nessa olha a saída dele como é rápida ele toca assim para frente observa aqui no painel quando eu ligo o ACC o distanciamento do carro da frente ou o que seja ele já faz a leitura da moto gente eu preciso estar com o ACC ligado depois que eu liguei o ACC você observa aqui eu tenho uma moto na minha frente sendo observada pela câmera que está aqui em cima e se eu me aproximar mais ele vai dar ali o tempo vamos ver se esse carro que está aqui do lado é um fit ele foi lá ele estava seguindo apareceu o fit ali eu tenho companhia assim e o ponto cego está me alertando ali que outro carro está passando aqui e mais as motos que estão perto de mim olha o caminhão aqui é um caminhão é um ônibus ele é um caminhão mas é um ônibus que acabou de passar está quase no mesmo né Taio Civic Híbrido espero que você tenha curtido um pouco daquilo que eu estou falando para você de tudo que a Honda mostrou e está tentando convencer a essa legião de 750 mil clientes de Civic no Brasil parte dessa legião o carro subiu muito mas também está entregando muito na verdade você vai considerar aí voo de Civic ou aposta no alemão semi novo que vai entregar o mesmo filé de oportunidade só não vai disponibilizar essa categoria de tecnologia híbrida porque nesse ponto a Honda está irretocável vai com a gente multiplica essa matéria manda para os amigos porque com muita verdade estou dizendo tudo isso aqui para você a gente se encontra na próxima pessoal vamos juntos tchau